Saudações, vocadores! No vídeo de hoje, trazendo os top 5 melhores decks para subir nas sanqueadas no formato padrão do Legends of Runeterra no mês de junho. Antes de começarmos o vídeo, alguns recados muito importantes. O primeiro deles é que todos os links dos decks e dos códigos vão estar lá na descrição do vídeo. Além disso, é muito importante, eu sempre reforço nesses tipos de conteúdo, que não adianta chegar na lista do top 1, pegar o deck e achar que vai ser somente vitórias. Pois os resultados dependem de sua afinidade com o deck, pois tem jogadores que preferem jogar com uma estratégia mais água, outros com mais controle e tem que praticar bastante, não tem como fugir. Por fim, toda essa lista, esse ranking, é baseado no site Runeterra AR, no qual nós podemos ver a quantidade de uso daqueles decks, sua porcentagem de vitória, então são resultados muito fidedignos. Por fim, também a gente colocou um pouco da nossa opinião pessoal, para ser uma lista um pouco mais personalizada. Nós vamos passar de cada um dos decks, primeiro começando do mais fraco em teoria, até o mais forte, e nós vamos descrever as principais jogadas e como pilotar cada um deles. Esperamos muito que gostem desse tipo de conteúdo, e não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, para ajudar o YouTube a entender que vocês estão gostando, e divulgar o vídeo aumentando nossa comunidade Lands of Uniterra. Desde já, muito obrigado, e bora lá para o vídeo! Começando no nosso top 5, nós trazemos o poderosíssimo deck de Noha, com Dragão Ancião. Primeiro, já vamos começar falando, Dragão Ancião é um monstro, e ele provavelmente vai estar nas outras listas dos decks, pelo menos em algumas outras posições, a gente já dá um pouquinho de spoiler nessa parte. Mas, cada uma das listas tem suas peculiaridades e formas de entender como será jogado e pilotado. Por isso, já vamos começar descrevendo o que o Dragão Ancião faz, e por que ele é tão interessante. Ele é 12 manas, 12 e 12, tem origem, aspecto do dragão. Sempre que nós formos jogando unidades que tenham 6 ou mais de custo, nós adicionamos, ativamos, dádivas dracônicas, que podem recuperar vida, dar assustador, robusto, desafiador, impacto, ou ainda imortal. Essas palavras-chave vão ser incorporadas na carta que nós jogamos, e principalmente nós vamos reduzindo em 1 o custo do Dragão Ancião para cada uma dessas dádivas que foram colocadas. Ele sozinho, mas não nessa lista, pode bater fazendo nível 2, tendo 75 ou mais de poder total, tendo sido atacado, e quando ele upa é praticamente um GG, já que ele vira um 30 a 30 que não pode ser detido. Muitas pessoas ficam com dúvida o que significa isso. Em resumo é, nada afeta essa carta, nada, literalmente nada. Ah, alguma coisa, não, não vai afetar, não pode dar alvo, e simplesmente o oponente não pode bloqueá-la, então é só bater que você dará o GG. Mas reforço que nessa lista em específico, o Dragão Ancião está aqui pelas dádivas dracônicas, e não em si como condição de vitória. Agora, uma ou outra situação, ele pode acabar ganhando o jogo para você, batendo, mas não é o caso usual desse top 5 no momento. Bom, vamos lá. Por que nós trouxemos Noha? Uma das dificuldades desses decks, na maioria das vezes, é segurar o early game, já que nós começamos a jogar no turno 6, às vezes um pouquinho mais cedo, mas até lá, se nós estivermos enfrentando um oponente muito agro, é capaz de a gente perder sem conseguir jogar nada. Por isso, Noha entra como uma luva nessa estratégia. Primeiro, ela é 2 manas, 1, 2 elusivo, só pode ser bloqueada por outras unidades elusivas. Sempre que ela golpeia o nexo, ela planta um portal misterioso, e aqui que é a chave do deck. O portal misterioso, quando nós ativarmos ele comprando uma carta, é aleatório. Pode ser que a gente compre e ative, ou pode ser que a gente simplesmente compre a carta e nada ocorra. Nós vamos invocar um seguidor aleatório, de custo 2 ou 3, direto para o campo, e se já estiver cheio, ele vira uma carta fugaz, de custo 0 na mão. Pode ser, conforme nós formos jogando aliados criados, que a Noha upe. A partir desse ponto, sempre que nós ativarmos um portal, poderá vir, ao invés de uma unidade de custo 2, 3, uma de 4, 5, 6 ou 7, o que traz monstros de custo grátis. Aqui, é importante notar que por mais que a Noha possa bater muito, a princípio, ela não consegue ganhar sozinha o jogo. A gente vai querer chegar naquela curva 6, mas ela permite nós gerarmos muitas, muitas tropas, para ir já pressionando, amaciando a carne, como nós dissemos brincando, e assim finalizar quando a gente chegar na estratégia principal. Aqui também é importante notar, mas eu não quero dar spoiler, que nós levamos 3 cópias de lanche matinal. Por 2 manas, seu oponente descarta a carta de maior custo que tiver. Isso daqui vai ser fundamental para tentar vencer estratégias que vão estar nas listas de uma posição melhor. Mas não vou expor lá qual carta que a gente vai querer tirar com isso daqui. Mas pensem que normalmente vai tirar uma ameaça muito grande da mão do oponente por 2 manas. É uma troca 1 para 1, já que nós descartamos 1 carta. E o oponente também, já que a gente está castando lanche matinal, mas provavelmente ele sofrerá muito mais do que nós por 2 manas. Além disso, nós vamos ter cartas para gerar valor, como com o Queologista, criação de sucata que gera mais portais. E vale a pena citar nas curvas mais baixas, a pioneira dos portais. Pois os exploradores que nós temos de cada região, eu acredito que Dione é uma das mais fortes, pois ela tem sintonia. Por 2 manas, ela recarrega uma mana do nosso cristal de reserva de mana e ainda gera um feitiço de explorador. Praticamente, ela está custando apenas 1 mana, o que é muito forte. Os feitiços de exploradores têm destruição de equipamento, monumento, tirar palavras-chave ou recuperar vida. O que dá uma flexibilidade muito grande para a jogada. E qual será o diferencial dessa lista para as outras que possivelmente veremos? Aqui, nós temos como controle e condição de vitória, algumas cartas muito fortes. Primeiro, Sainem, vai comprar carta, vai ganhar dádiva dracônica, ficando muito mais forte. Bufa os nossos outros aliados. Vamos ter Peixinho Boi, que se transforma no Mega Peixinho Boi, transformando as unidades do oponente em Mini Peixinho Boi 3-3. E silencia, é uma forma de controle muito forte. Tristalho, que ele é uma unidade 6 mana, 5-3, joga, dá melancolia 4 vezes, melancolia, melancolia, são palavras-chave acumuláveis, menos 1, menos 1. Então, ele é muito forte, já que consegue bater com muito dano, tem assustador e muitas vezes remove uma tropa ou outra. Gata Ventus, volta uma unidade para a mão, tem elusivo, é 3-3. E vejam, como ela vai ganhar uma dádiva dracônica, ela pode muitas vezes pegar impacto, dando muito mais dano do que era esperado para essa carta. Cospe Fogo, Desafiador, 2 de dano ao inimigo e 2 de dano ao Nexus. Ele pode entrar com o Renascer, com o Imortal no caso, então mesmo que o oponente lead, você faça uma troca favorável, ele ainda volta para campo ou ainda pode servir como formas de Burn. Agora, entendido as cartas de custo mais alto, vejam que nós vamos ter magias ainda, como Portal Palooza, colaborando para a estratégia de portais. Vamos ter Mini Morph, e aqui eu vou considerar como uma magia, entre aspas, pois o Ordemante Cornífero é uma das melhores cartas sem dúvida. Ele é um 6 mana, 6-6 com fúria, lembrando que fúria sempre quando abate, ganha mais 1, mais 1, só que ao jogar ele dá menos 1, menos 0 a 2 inimigos. Essa parte é boa, só que principalmente nós desativamos as palavras-chave positivas dessas unidades. Isso é muito forte, tirar palavras-chave positivas conta com o Imortal, conta com os Espíritos, conta com qualquer coisa que possa nos ameaçar, sobrepujar, desafiador. Então, ele é um monstro para lidar com outros decks que vão trabalhar com essa mesma linha de jogo, muito forte certamente. Por fim, mas não menos importante, nós deixamos os diferenciais dessa lista para as outras. E Etiancestral é uma carta que a gente quer ter na mão inicial, porque a cada fim de rodada, nós reduzimos em 1 o custo dele, muitas vezes podendo jogar ele por 1, 2, quem sabe até 0 manas, 5-5 sobrepujar. Só que, de novo, ele entra com uma dádiva dracônica ficando muito mais forte, e o sobrepujar, às vezes, ajuda a varar aquele dano que finaliza e ganha o jogo para nós. Agora, Portia, que carta legal. A peculiar, 9-99, ela normalmente é a nossa curva mais alta para finalizarmos o jogo. Ao jogar, nós manifestamos um seguidor titânico. Lembrando que manifestar é, aparecem 3 cartas na nossa tela para escolhermos para uma delas e virar para nossa mão. Essa carta vai ter os atributos 1-1 e custará 0. Aí vocês podem perguntar, mas Zota, por que eu vou querer ter uma unidade titânica, que normalmente teria o poder ou ataque, ou ambos maior que 8, para vir um barra 1 na mão? Simples. A gente pode pegar cartas muito fortes, como Citra, Dama das Nuvens, que duplica ao cair em campo todos os nossos outros atributos. Podemos pegar cartas que vão proteger nosso deck, ou ainda a própria carta que vai jogar como a do Lord Eldritch, que dá robusto para o nosso deck. Vamos ter ainda a Corina, que pode dar dano e burn nas unidades do oponente. As possibilidades são gigantescas, enormes, o tanto que Portia possibilita para essa estratégia. Então, o top 5 é Noha com Dragão Ancião, com certeza um deck muito legal, que gera valor constantemente através dos portais. E aqui, vale uma ressalva. Noha está muito forte, com certeza um deck que vale a pena vocês conferirem no top 5. No nosso top 4, nós vamos ter deck dele, o homem mais forte de Runeterra, o campeão do bigode Brawl, junto com o Dragão Ancião, certamente. Assim como nós falamos no top 5, o Dragão Ancião vai aparecer em outras listas. Só que, aqui, nós temos diferenças que fazem com que essa estratégia se diferencie das outras, e potencialmente seja um pouco melhor do que o top 5, dependendo do momento do jogo. E a principal carta que vai fazer esse valor é a carta, o Vigia das Tribos. Esse monstro é 9 manas, 6-6 com sobrepujar. Até aí, vocês podem falar, mas Zota, não é uma carta tão forte, 9 manas apenas por 6-6? Tá bom que tem o sobrepujar, mas é principalmente o efeito dessa carta que torna ela tão interessante pra essa estratégia. Ao ser invocado, nós damos mais um mais um aos aliados pra cada subtipo diferente que você invocou nessa partida. Lembrando que subtipos são, no topo da carta da unidade, bem no meio, no caso do Yeti Ancestral, está escrito Yeti. Ou seja, essa unidade é um Yeti e conta 1 pro marcador de subtipo. Fora isso, nós vamos ter Reptil, vamos ter Dragão, vamos ter ainda Yordle, ou, por exemplo, Mestre de Armas. E tudo isso faz com que o Vigia das Tribos, muitas vezes, entre em campo, buffe nossas unidades em mais 5, mais 5, mais 6, mais 6. Permitindo que a gente faça um ataque devastador e acabe com o nexo do oponente. Fora isso, nós até podemos descer ele em curvas mais rápidas com o Dragão das Nuvens. Já que ele é 6 mana, 6, 6, sempre que ele é invocado, nós reduzimos em 1 o custo de todas as unidades aliadas na mão. E aqui vai uma pequena, mas poderosa dica. Quando nós jogarmos o Dragão das Nuvens, pode ser que a gente ative, com as dádivas dracônicas, o Imortal. Ou seja, o Dragão das Nuvens cai em campo, reduz o custo do Vigia das Tribos, ou outros monstros que nós tenhamos no deck e na mão. Só que quando essa unidade morrer, ele vai ser renascido e esse efeito de redução vai acontecer novamente. Fazendo com que a gente reduz em 2 ou muito mais, dependendo de tivermos mais cópias, as unidades na nossa mão. Essa jogada também é muito forte pra acelerarmos nosso late game e finalizarmos o jogo. Fora isso, a segunda carta que faz esse deck ter um diferencial tão poderoso é a Cobra Fascinante, 7 mana, 4, 7. De novo, reforçando que ela pode entrar mais cedo em campo e ganha a dádiva dracônica. A cada rodada, na primeira vez que você jogar outro seguidor, invocamos uma cópia idêntica a ele. Só de ver essa parte do texto, já dá pra entender que é muito forte. Além disso, se seu tabuleiro estiver cheio, em vez disso, me dê os atributos e palavras-chave dele. Agora, vamos lá. Se nós jogarmos qualquer seguidor, vamos dobrar a quantidade de seguidores desse tipo que nós vamos jogar. Bate praticamente a 1 pra 2. Beleza. Vamos ter o Vigia das Trívidas que nós já citamos, podendo finalizar o jogo rapidamente. Vamos ter ainda, se caso o board estiver cheio, nós passamos sobre a pujar todos os buffs pra Cobra Fascinante, finalizando o jogo também. Podemos jogar duas Cobras Fascinantes em sequência, enchendo o board, o que é insano, muito insano mesmo. Até, se vocês quiserem jogar com três cópias, é bem válido. Mas nós deixamos o Ordamante Cornífero, que nem nós citamos antes, pra controlar as unidades do oponente, já que ele tira palavras-chave e um de ataque. Mas desativar as palavras é mais forte. E a chance ancestral, a gente vai querer ir na mão inicial, pra ir reduzindo os custos. E Drago Cospe Fogo, ele pode lidar com as unidades do oponente, pode dar Burn, Impacto também, dando mais Burn ainda. Só que aqui, um dos diferenciais, agora nas curvas mais baixas, primeiro, se baseia no Brown. O NAR também é forte, porque ele pode upar, ele pode gerar gravetos, pode se transformar no Mega NAR, tendo sobrepujar e ainda vira uma spell de stun. Mas aqui, o campeão mais interessante no momento seria a Brown. Pois, ele precisa segurar o Early Game, pra nós chegarmos no Mid Plate Game, já que ele é 4 Mana 06, e ele tem Desafiador e Regeneração. Quando ele sofre dano, ele cria um Poro Poderoso, que é uma unidade com sobrepujar. Além de segurar o jogo, lembre que com sobrepujar, e se nós jogarmos o Vigia das Tribos, muitas vezes esse Poro sozinho, consegue gerar valor, fechando o jogo, varando dano através do bloco do oponente, e assim nos dando a vitória. Mas ainda, vamos levar o Ultrafo Fuxo. Fico muito contente que essa carta tá vendo o jogo, já que quando ele é jogado, nós curamos o nosso Nexo em 1, pra cada aliado com um subtipo diferente, sem contar que ele é 3-3. Sozinho, muitas vezes ele é jogado, recupera 5, às vezes mais vida, pra nós numa única lapada por 3 Mana. Isso dá muito gás pra nós chegarmos no Mid Plate Game. Por fim, ainda nas curvas mais baixas, vamos ter o Sauriano Glacial, ele é 5-4, sobrepujar. Ao ser invocado, nós damos mais 1-1 às 3 unidades do topo do nosso deck, o que já é legal, pois, buffs, por que não? E principalmente se um aliado tiver um subtipo diferente do dele, que é um Réptil, nós compramos uma dessas cartas. Ele tem sobrepujar, que nos sinergiza pro late game. Ele compra a carta e bufa, é muito completo, e é um monstro nessa estratégia junto com o Brawl. Lembrando que ainda, cozinheiro de combate, pode gerar um equipamento bom pra nós, como o patrulheiro, ou ataque rápido, sobrepujar, é muito forte. E ainda nós vamos ter a linha de buffs no early game, pra segurar o jogo e nos ajudar a chegar saudáveis. Primeiro, Falcão dos Presságios, tem visão aguçada, para ilusivo, que é um problema pra esse deck segurar o ilusivo. Vamos ter Cão das Neves, que sempre que combate, ataca, vai dar mais 1-1 também. E uma das principais magias, que é Divisor de Céus, já que, súbito, duas manas, mais 1-3, salva nossas unidades e consegue ainda fazer trocas favoráveis. Esse deck pode até sofrer um pouco com remoções pontuais, mas nós temos o congelamento através de eventos rigorosos, e ainda vamos ter formas de buffar, deixando nossas unidades mais saudáveis e ganhando na base da porrada. Deixamos o Misticismo, já que ele consegue nos sampar uma mana e ainda gera o Místico Selvagem, mas normalmente não é a linha de ramp que a gente vai procurar aqui mesmo. É trocas favoráveis e unidades muito fortes. E Pioneer Erudito, Exploradores, não tem por que não utilizar. O Difralyord é o nosso segundo favorito, já que ele tem um desafiador e ainda gera nossas spells, pra lidarmos com as ameaças mais diversas, dando flexibilidade pro deck. Brown, fico muito contente que ele vira meta, principalmente agora que ele chegou no formato padrão, com o deck, trabalhará com Vigia das Tribos pra ganhar o jogo, com certeza merecendo a posição no top 4, um deck que vale a pena vocês conferirem. E no nosso top 3, conseguindo a medalha de bronze, o poderosíssimo deck de dragões com Shyvana e Dragão Ancião. Pra variar, mais uma lista com Dragão Ancião, eu sei disso, é um pouco chato, mas a diferença aqui é que principalmente o Dragão Ancião colabora com a energia principal do deck e não simplesmente com as ládivas dracônicas, já que nós vamos trabalhar com um dos subtipos mais poderosos do lore, o subtipo Dragão, sendo liderados pela nossa Dragoa Demaciana, Shyvana 3-4 com fúria. Lembrando que essa palavra-chave fala, sempre que uma unidade com fúria abate outra tropa, essa unidade que abateu ganhará mais um, mais um, ficando cada vez mais poderosa. Shyvana, ao atacar-me, conceda mais um, mais um nessa rodada. E se Dragões Aliados causaram 16 ou mais de dano, ela faz o nível 2, se transformando numa unidade 4-5, sempre que ataca, ganha mais 2, mais 2 e cria um golpe incansável fugaz na nossa mão. Lembrando que esse golpe incansável é muito forte. Um aliado e um inimigo golpeiam um ao outro, só que a diferença é, depois, se o aliado for um dragão, nós curamos ele completamente, em 5, no caso, e ainda vai ganhar mais um, mais um, graças a fúria, ficando uma máquina de guerra. Ok, a gente já entendeu que a gente vai trabalhar com dragões. Vamos levar, eu já vou começar falando sobre ela, Morgana. Apesar de ela não ser um dragão, ela está aqui por alguns motivos. Uma, quando ela é jogada, ela amaldiçoa um inimigo com grilhões, duas vezes. O oponente, para poder atacar ou bloquear com a unidade amaldiçoada, vai precisar gastar 4 manas. Isso é muito forte, porque segura ataques dos outros decks, que estão nas listas mais baixas ou mais acima, fazendo ainda com que, com o roubo de vida, ela sobreviva, consiga recuperar nosso nexus e ainda dar gás para o late game. Já que se nós alvejarmos unidade com 10 ou mais vezes, lembrando que as dádivas aracônicas colaboram para a sinergia da Morgana no par, ela fica 4, 5 sempre que ataca, amaldiçoa uma unidade mais forte, ainda causa 3 de dano aos inimigos amaldiçoados, além de 2 ao nexo inimigo. Ela é uma condição alternativa de vitória, vamos por assim dizer. Não é sempre que a gente consegue tirar muito valor com ela, já que principalmente nós vamos ter os dragões, que nós já vamos explicá-los. Vamos ter o Furioso, 5 manas, 4, 5, tem desafiador e tem fúria. Muito forte, porque ele lida com as ameaças do oponente, não dando espaço para eles desenvolverem jogo, ficando cada vez maior e ainda sinergizando com o nível 2 de Shyvana. Cospe Fogo, nós já citamos o quanto essa carta é forte, porque ganha as bênçãos, tem desafiador, 6, 4, ao ser jogado lida com 2 de dano numa tropa e ainda 2 no nexo. Mas aqui ele também é um dragão, assim colaborando para o nível 2 de Shyvana e todo o restante de outras jogadas. Aqui o potencial dele fica mais forte do que ele já era. Vamos levar o dragão das nuvens, ele é 6 mana, 6, 6, tem fúria, reduz custo e que nem nós falamos anteriormente. Se ele ganhar a dádiva do imortal, quando ele renasce após ter sido abatido, ele desconta de novo na nossa mão o custo das unidades, o que é muito, muito forte, mas não tão forte como o mordamante. Já que aqui ele é uma carta coringa, por assim dizer, porque ele vira uma condição de vitória, já que é um dragão, e a gente quer bastante disso, porque a gente já vai explicar a próxima carta, que faz com que a gente queira tantos dragões. Mas aqui, de novo, ele desativa palavras-chave positivas de até 2 inimigos, além de dar menos 1 menos 0. Isso faz com que a gente segure as ameaças do oponente, outras decks mirror com outros dragões. Só de você tirar desafiador, por exemplo, tirar muitas vezes cartas como imortal, faz com que ele tire muito valor, por isso nós levamos 3 cópias. Mas, pra que a gente vai querer tanto dragão? É simples, a carta Vigia da Dracoguarda é 6 manas, de novo, ganha a benção dracônica. E quando ela é invocada, se nós contemplarmos um dragão, lembrando que contemplar, se nós tivermos um subtipo dragão em campo ou na mão, ela ativa o efeito de mobilizar. Mobilizar, a gente ganha o símbolo de ataque de novo. O que eu quero dizer com isso? Supondo que começou o turno, a gente atacou, perdemos o símbolo de ataque. Jogamos a Vigia da Dracoguarda, ganhamos o símbolo de ataque de novo. Ou ainda, vamos supor que é turno do oponente. Nós jogamos ela, podemos atacar também naquela rodada. Naquela rodada não, naquele turno, o que é mais forte ainda. E lembrando que se ela ganhar o imortal, morrer, ela vai renascer dando o mobilizar de novo. Só isso sinergiza com Shivan no pano, nossos dragões tendo fúria, ficando cada vez maiores. Tiramos ameaças do oponente. E lembrem, bater com esses monstros duas vezes num único turno, faz com que o ancião upe mais rapidamente ainda. Tanto que se vocês quiserem colocar mais cópia de ancião, é bem válido. É bem válido. Tira uma cópia de Morgana, algum outro dragão que talvez não esteja ajudando tanto naquele momento. Mas ainda assim, não precisa, porque uma vez que um só dragão ancião cai em campo, praticamente já é um GG. Fora isso, nas curvas mais baixas, esse deck não sofre tanto no early game. Muito pelo contrário, temos aliados dos dragões. Ao me invocar, compre o dragão e se você contemplar um dragão, lembrando, contemplar ele em campo ou na mão. Nós vamos estar comprando um dragão direto do deck, o que repõe a mão e gera os blocos e ameaças. Já que ele é 2-3 no early game por duas manas, é muito bom. Tenente da Dracoguarda, ao ser invocado, se contemplarmos um dragão, ganhamos desafiador, o que é ótimo. E agora, não vão faltar spells de controle de campo. Vamos ter combate individual, um aliado e um inimigo, golpeia um ao outro. Tudo isso colabora com a fúria, colabora pra nós controlarmos o board e depois uparmos shivana. Duelo de cavaleiros, dá mais 2 de defesa, ajudando nossas tropas sobrevivem e golpeia uma unidade a outra. E em formação, duas manas, 2-2 súbito, ajuda muito trocas positivas. Ou ainda finalizar o jogo com aquele 2 de daninho que faltava. Vamos levar o golpe incansável na forma de spell mesmo, porque não tem qual muitos dragões. Não tem por que não utilizar essa carta, já que a gente recupera a vida se for uma unidade de dragão que a gente citou. Fazendo com que seja uma das melhores remoções demacianas que temos no jogo, muito forte. Levamos o pioneiro erudito, porque exploradores geram muita flexibilidade e valor. Normalmente não tem por que você não querer colocar alguma, uma ou duas cópias dessas tipos de cartas, se for possível. Já que flexibilidade faz em card games ter mais vantagem ao longo das matches. Por fim, esse deck, apesar de ter N formas de controle, não lida tão bem com unidades de elusivo propriamente ditas. Por isso levamos o texurso de segurança, porque ele está acima da curva. 3-manas 4-4 é muito forte. E visão aguçada permite ele segurar as unidades elusivas para nos ajudar a sobreviver melhor. Apesar que, como eu falei, nós temos desafiador, temos combates, pode ser que parar o elusivo nem seja o maior dos problemas. Mas, como ele é 3-manas 4-4, não tem muito por que nós não estarmos utilizando ele. A versão com Shyvana e Morgana faz com que o subtipo dragão seja muito, muito mais forte do que as unidades de Aeron normalmente, graças às dádivas dracônicas de Dragão Ancião. E nessa lista, diferente das outras, Dragão Ancião pode upar facilmente, fazer o nível 2 não ser detido de forma nenhuma, principalmente com o mobilizar da Vigia da Dracoguarda. É um deck mid-range, mas tem aquele gostinho de combo também, tendo potencial de pressão do early, do mid e ainda no late game, fazendo com que ele mereça certamente a posição de bronze, na verdade, no nosso top 5, pegando a posição número 3. Com certeza, Dragões, se você gosta desse subtipo, é uma ótima pedida para vocês. Deck de Shyvana está como o filé. E agora, chegando na nossa posição top 2, ganhando o troféu de prata, nossa senhora, que deck poderoso, temos Vex junto com Dragão Ancião. Não tem como fugirmos, infelizmente a gente sabe que esse campeão está muito forte, só que essa lista potencializa muito o potencial de dano que o Dragão Ancião gera, já que Vex a gente sabe que é um problema. Vamos ter ainda a Noha para nos auxiliar a segurar o early game, que nem nós comentamos no top 5, só que essa lista leva armas que fazem com que ele seja muito mais resiliente, muito mais consistente, fazendo com que ele chegue nessa posição. Primeiro, vamos falar da nossa Iordo Trevosa, Vex, 4 humanas, 5, 4, Assustador. Assustador, as unidades só poderão ser blocadas por tropas do oponente que tenham 3 ou mais de ataque. Mas aqui é muito interessante, é que sempre quando ela ataca, ela dá melancolia ao inimigo mais forte. Melancolia é a palavra-chave que se acumula e dá menos 1, menos 1. Agora vejam, se a unidade do oponente chegar a ter defesa igual a 0 graças à subtração da melancolia, essa unidade é automaticamente destruída. E para Vex upar, nós precisamos ter dado 5 ou mais de melancolia em vezes distintas. E quando ela upar, aí fica bem interessante, porque quando um inimigo receber melancolia, ele vai receber dobrado essa quantidade de melancolia. E a spell da Vex é olhar de desdém, sempre que nós jogarmos por duas manas lento, nós damos melancolia a uma tropa e ainda compramos uma carta. Assim, nós conseguimos ver que Vex é uma forma de controle e pressão sozinha, é uma máquina de guerra. Lembrando que ela pareia muito bem com Noha, já que é uma curva 2, depois uma curva 4. A gente consegue atacar, pressionar o oponente só com essas duas unidades, essas duas campeãs, na verdade, já que é um world game muito, muito forte, diferente de uma Noha sozinha. Com o auxílio da Vex, nós já vamos ter formas de remoção através de melancolia, compras de cartas, vamos ter os portais, e o lanche matinal que nós citamos aqui novamente, consegue lidar com os dragões anciões do oponente, vigia das tribos do oponente que vão ser descartados, ainda vamos ter a base de criação de sucata, com o queologista que gera um valor, torta na cara que vira docinho destrutivo, podendo burnar o oponente, e ainda dar um de dano a qualquer tropa, o que já é muito forte. Pioneira dos portais, ela é uma das melhores pioneiras exploradoras que nós citamos, porque tem sintonia, recupera uma mana, praticamente é uma mana, você vai ter todas as espécies de controle, como destruição de monumento, tirar palavras-chave, recuperação de vida, muito baratinho, o que nos ajuda ainda com o Portal Palooza, gerar tropas para continuar toda a nossa pressão. Primeiro ponto desse top 2, é que só na parte do mid, do early para o mid game, nós já temos ferramentas o bastante para controle, para fechar o oponente, e nossa, eu garanto para vocês, jogar contra a Vex é muito chato, porque ela consegue controlar nosso board, simplesmente estar atacando, com a melocolha, repondo a mão, é muito chato mesmo. Vão por mim, é forte. Agora, se nós chegarmos muito facilmente com esse deck, quase ganhando do oponente, só com o early game, imagina agora que nós vamos ter todo esse repertório de unidades de custo 6 ou mais, graças ao dragão ancião. Eu sei que nós já citamos várias vezes, só vou reforçar para a gente chegar na parte principal do late game, que seria nosso Cospe Fogo no mid game, desafiador, dano no nexo do oponente, dano na vida, dano nas tropas, dragão das nuvens, que pode fazer a redução duas vezes, mas aqui a gente só está com uma cópia, porque valoriza mais as outras cartas que a gente vai conseguir colocar, graças a Vex. Vamos ter o Tristalho, que colabora com a sinergia de Vex, usupar, menos 4, menos 4, e ainda, se a Vex estiver upada, ele está dando menos 8, menos 8, e ainda uma unidade 5, 3 com assustador por 6 manas, que pode ganhar uma dádiva dracônica. Isso é um monstro ou não é um monstro? Agora, peixe em boi de novo podendo silenciar as unidades do oponente, sendo uma ótima forma de lidar com qualquer ameaça que venha aparecer na nossa frente, e a Etiancestral, que nós vamos querer ter na mão inicial, para já serem feitas as reduções de custo ao final de cada rodada, ele tem o sobrepujar e ainda vai ganhar uma dádiva dracônica. Agora, quais spells fazem esse deck ter um potencial muito maior do que apenas com a Noha sozinha? Tirando o early game que vocês já entenderam que é mais forte. Vamos levar Mini Morph, nós temos espaço nesse deck para isso. É uma das spells que eu considero mais fortes que nós temos no lore, seja no formato eterno, seja no formato padrão. Pois, por 6 manas, nós transformamos qualquer coisa no Mini Peixe em Boi 3-3 silenciado. Você pode transformar um Dragão Ancião e um 3-3 com Silence. É ou não é forte também essa carta? É insana. Agora, vamos lá. O que fez esse deck pegar essa posição? A unidade sozinha seria Erastin o Desonrado. Vamos por partes. 8 manas, 8-4 com Assustador. Lembrem que a gente está dando um monte de melancolia com as outras cartas que nós citamos. Então, muitas vezes, também quando ele ataca, dá menos 1, menos 0 aos inimigos nessa rodada, faz com que ele ou Vex ou as outras unidades consigam bater livremente para macetar o nexo do adversário num único turno. Porque uma das dádivas dracônicas é a própria palavra-chave do Assustador. Então, só com isso, ele já seria uma carta muito, muito forte. Mas, vejam essa pequena linha. Ao me invocar, eu ganho o Imortal. Imortal é quando a unidade morre, ela é renascida com um de defesa só e atordoado. Só que quando ele é renascido, ele ganha o Imortal novamente. Para quem entendeu, ele simplesmente não morre. Você pode ficar blocando com ele, você pode ficar atacando com ele, porque mesmo que seja abatido, ele volta 8-1, seu oponente der Burn nele, ele volta de novo 8-1 e assim, sozinho, ele segura o jogo e finaliza ele também. Lembrando que ele pode ganhar ainda a dádiva dracônica com impacto, o que quer que seja, que ajuda ele a ficar mais insano. Agora, também, o último detalhe dele é que se nós tivermos mais cópias de Erashim, os menos 1, menos 0 se acumulam também, o que é muito forte. Agora, entendido esse monstro, olha só esse último, Atakan, o Emissário da Devastação. 5-12 sobrepujar por 10 de custo, só que pode ser reduzido graças ao Dragão das Nuvens. Ok, parece forte? Não, 5-12? Mas ao ser jogado, nós ressuscitamos o aliado mais forte que tenha morrido. Podemos renascer Erastin, podemos renascer qualquer um desses dragões, unidades não vão faltar para que ele renasça e seja muito forte. Agora, quando ele ataca, ele simplesmente ganha poder igual ao poder de todos os aliados. E com o sobrepujar, vamos supor que ele renasceu só Erastin, você não tem mais nada no board, mais nada. Ele já vai ganhar 8 de ataque, ficando com 13 de poder, e ainda bate com Erastin e o sobrepujar dá o GG, e essa unidade ainda ganha dádiva dracônica. Não é brincadeira, galera. E esse deck faz merecidamente ter o top 2, porque ele junta praticamente tudo que nós já citamos anteriormente das outras listas, e ainda tem a adição de Vex para ter melancolia e tropas insanassas com o Erastin e o Emissário. Com certeza, não tem discussão, é um deck que merece estar em uma posição altíssima em qualquer top que vocês vejam pela internet. Por isso, nós colocamos ele no top 2. Se vocês querem um deck que trabalhe com a nova campeã Vex, é uma ótima pedida com certeza. Vocês vão bagaçar nas ranqueadas. Só os oponentes que vão ficar revoltados quando ver que você está eliminando todas as tropas dele. E quando eles acharem que tem chance, ó quem cai em campo. Eu já não estou brincando. Teve partidas que eu joguei Erastin e o oponente quitou. Tenho essa sensação também, mas usem com moderação. Espero que gostem desse top 2, certamente. Fico feliz que Vex, a gente sabe que é uma campeã que está sempre presente no meta, mas para uma estreante como, aliás, Noha, está sempre presente no meta, às vezes melhor ou pior posicionada. Mas Vex, por ser uma estreante e já conseguir pegar um top meta, é muito, muito bacana. No top 1, estamos trazendo o deck que vai combater todas as outras ameaças das outras posições mais abaixo e principalmente merecer essa posição ganhando o troféu de ouro, o nosso top 1 mais forte do momento, o deck de Mono Recarim Cavalo de Guerra com todos os seus efêmeros. Gente, esse deck aqui, eu vou falar para vocês o porquê que eu acho que, de fato, ele é insano e principalmente faz com que um dos campeões mais antigos que nós temos no jogo, o Recarim, ele é uma condição de vitória muito forte e viável, principalmente no momento do meta atual. Vamos por partes. Nós vamos querer, com esse deck, ser ultra mega ofensivos para não dar tempo dos outros decks, com dragão ancião, jogadas desse tipo, com as dádivas, ter tempo de simplesmente poder piscar para desenvolver seu próprio jogo. Assim, nós recebemos reforços, como a Conquista de Ferro, essa história de duas manas, nos capítulos 1 e 2, de forma focada. Nós escolhemos um seguidor aliado e cria uma cópia efêmera dele na nossa mão e ainda vamos dar mais um, mais um. Só esses dois capítulos fazem com que uma das principais fraquezas que os decks de Recarim tinham no passado já sejam superadas, pois faltar cartas, a gente joga tudo e fica sem recurso, era uma das coisas mais comuns de acontecer. Aqui, nós vamos gerar mais valor na nossa mão para continuar com o gás para acabar o jogo rapidamente. No capítulo 3, como se não fosse bastante o 1 e o 2, nós ressuscitamos o seguidor mais forte que tiver morrido e damos efêmero para ele. Efêmero é uma palavra-chave que fala que no final do turno, mesmo que a gente não tenha atacado, ou se atacamos ou bloqueamos, essa unidade será destruída, o que não é uma desvantagem para nós, já que nós vamos querer unidades efêmeras batendo, principalmente com a sinergia de carruagem de tubarões. Essa é uma das cartas que a gente vai querer na mão inicial, pode ser uma das cartas para nós copiarmos com a conquista de ferro, já que ele é 3-1, não pode bloquear, suspiro final. Na próxima vez que um aliado com um efêmero atacar, nós ressuscitamos essa tropa como um atacante também, por isso que nós queremos unidades efêmeras, já que a gente abre batendo, mesmo que a gente já tenha perdido 3, 4 tubarões, se uma unidade bater, todos eles voltam para campo batendo junto. E por que a gente quer unidades efêmeras batendo? Principalmente para fazer o nível 2 do Recarim, nós já vamos comentar sobre ele agora, pois ele é uma das condições de vitória, e principalmente quando nós jogarmos ele, a gente já vai querer fazer o nível 2, pois quando ele ataca, já tem sobrepujar, nós invocamos dois cavaleiros espectrais atacando, que é essa unidade duas manas 2-2 efêmero. Para ele, o par precisa que com 7 ou mais aliados efêmeros tenham atacado sozinho, ele já colabora com 2 de valor, lembrando que a gente pode trazer os tubarõezinhos. E o par do Recarim é praticamente um GG, pois quando ele subir de nível, de forma estática, mesmo que o Recarim caia depois, esse efeito continua, os aliados efêmeros ganham mais 3 mais 0, isso é muito forte, um tubarão sozinho já é 3-1, imagina dois atacando com 6-1 de ataque, é mais da metade da vida do nexo do oponente, por isso, muitas vezes, ele pode ter até um bloco, e o restante que está batendo atacando, é muito insano essa estratégia do deck, pois, se só um buff de mais 3 mais 0, não fosse o suficiente, nós temos cartas, primeiro, como as nossas próprias curvas mais baixas de seguidores da Pastora de Almas, duas manas 2-3, ao invocar um aliado efêmero, nós damos mais 1 mais 1, agora é um buff de mais 4 mais 1, que nós estamos contando, depois disso, nós vamos ter unidades, como o Prodígio Redimido, que ao atacar, gera uma banda assombrosa, ela, quando cai, tem Sagrado, se um aliado com Sagrado morre, a próxima vez que nós atacarmos, a primeira tropa que estiver atacando, ganha mais 1 mais 0, para cada unidade com Sagrado que morreu, normalmente são decks de Gwen, que vão querer levar mais isso, só que, como nós temos sobrepujar, várias unidades batendo, sozinho, isso aqui já vai ganhar muito valor, assim como a nossa Pastora, outra unidade que a gente vai querer viva, é o Vigilante do Valinus 1, só em Luarado, 3 manas, 2-3, assustador, só pode ser blocado, por unidades com 3 ou mais de ataque, só que a gente não vai querer, bater com ele normalmente, ao invocar um aliado com um efêmero, nós damos mais 1 mais 0, para ele, você lembra do buff de mais 4 mais 1? ok, mais 5 mais 1, já me parece muito insano, pois com duas tropas, com os tubarões que nós citamos, a paz já estamos quase dando letal, e principalmente quando ele entra com o Anoitecer, ou seja, não é a primeira carta a ser jogada naquele turno, pode ser segunda, terceira, quarta, assim por diante, nós vamos invocar essa mudinha, que é uma unidade efêmera também, com o desafiador podendo lidar com tropas do oponente, que caso só tenhamos o Vigilante, ela já ganha 3-1, e ativa toda a nossa sinergia, bom, beleza, se o deck, já deu para entender que a gente vai ser muito ofensivo, com muito ataque, imagina por duas manas, nós gerarmos 3 espíritos libertos, 1-1, que vai ganhar todos aqueles buffs que nós citamos, ou cisão anímica, que por três manas, nós vamos abater um aliado, para invocar duas cópias efêmeras dele, sendo que a gente pode copiar unidades que buffam as outras tropas, imagina ainda, nós gerarmos essas quantidades com Massacre das Sombras, que gera dois cavaleiros por duas manas, ou ainda, se o oponente falar, consegui jogar uma unidade que vai te parar, ela tem roubo de vida, a gente fala, nope, contra a regra, duas manas 4-2, podendo ficar mais forte, nós atordoamos um inimigo, por duas manas, e sozinha ela já dá 4 de dano, vocês percebem que, é um potencial de dano enorme, desde o early game, mas agora que a gente entendeu, a sinergia das unidades efêmeras, a gente consegue pressionar, sem ser com elas também, primeiro aluno em treinamento, uma mana 1-1, sempre que outro aliado for invocado nosso, nós vamos dar mais um mais um para ele, não é difícil essa tropa, estar batendo com 4, 5 de ataque, às vezes até mais, e o oponente não consegue blocar tão bem, pois ele aumenta a defesa nesse processo, e a aprendiz das sombras, é uma das principais armas, contra os decks de dragões, que normalmente eles não param elusivo, quando nós invocarmos outro aliado efêmero, nesse caso é mais específico, mas no nosso deck, praticamente dá na mesma, ele ganha mais 1 mais 0 nessa rodada, muitas vezes ficando com um ataque brutal, podendo ganhar sagrado, e sozinho ele finaliza o jogo, e pescador distraído, é uma forma de pressionarmos o early game, mas aqui, veja só que maldade, jogar de efêmero, a um aliado na mão, e reduz o custo dele em 1, fazendo com que as nossas outras tropas, como o Carruagem, as nossas peças principais, o próprio Recarim, caia um turno mais cedo, sendo uma ameaça enorme, para o oponente lidar, no tempo que ele já era curto, fica ainda menor, nossa, e esse deck está forte, mas eu deixei a cerejinha do bolo, o que faz com que ele garanta, 100% de certeza, estar em uma das posições mais altas, nessa lista, que é a carta emboscada do dragão, vocês podem falar assim, outra, ok, é um deck forte, mas se ele enfrentar, outro deck agro, rapaz, vai passar o caminhão, porque ele fica, sem gás, e não recupera a vida, não, pera, ele recupera a vida, mesmo que é, Ionia, com ilhas das sombras efêmeros, vejam essa carta, emboscada do dragão, é uma das melhores spells, que se você tem na mão, provavelmente você vai querer segurar, se tiver duas, você está em uma posição, muito tranquila, pois, por cinco manas, nós iniciamos um ataque livre, lembra bastante Irelia, com as suas espadas, com dois dragonitos, os dragonitos, são unidades efêmeras, isso que eu ia falar, porque, é o que faz nossa sinergia rodar, com um roubo de vida, pode ganhar poder, com os buffs, das unidades efêmeras, ficando gigantescos, mas iniciar um ataque livre, significa, que mesmo após nosso turno de ataque, mesmo que seja o turno do oponente, independentemente, a gente ataca, e sabe quem gosta, que a gente ataca, com unidades efêmeras, sim, nossos buffs, nossos potenciadores de dano, mas principalmente, nossa carruagem de tubarões, batemos com o recarim, o oponente sobreviveu, com aquele 1 de vida, falando, vai chegar no meu turno, a gente vai te macetar, porque a gente apanhou pra caramba, mas sobreviveu no limite da 1, a gente fala, meu jovem, meu jovem, nós vamos jogar uma emboscada do dragão, mas dois dragonitos, e todas as nossas carruagens, recuperando vida, não dando chance de você responder, e aí, ele fala, meu Deus, eu vou anular, acabamos com você, de repente, a gente joga, mais uma emboscada do dragão, isso pode parecer absurdo, mas enquanto a gente tava em live, a gente fez essa play, eu fiquei pensando, o oponente, não, automaticamente, ele quitou do jogo, depois que ele anulou, sobrevendo, que ia nos destruir, mandou emote, mandou um monte de coisa, jogamos outra emboscada do dragão, aí, até eu ia falar, não, aí não tem o que fazer, aí só perdemos, né, é muito forte, fazendo com que esse deck, voltando agora, que eu ainda estou um pouco, mais lembrando dessa história, faz com que o deck, seja consistente, recupere vida, tenha potencial de dano, do começo ao fim, consiga ainda, com a conquista, ter suprido, as desvantagens, que era acabar o gás, e principalmente, no momento, no momento do meta atual, no qual nós temos decks, que são rápidos, e se falar que começa a jogar, no turno 4, não é tão absurdo, porque antigamente, era até mais lento, essas coisas, só que aqui, nós somos a velocidade, relâmpago, marquinhos, fazemos muita pressão, do começo ao fim, tendo gás, e ainda gerando muito valor, e finalizadores, que o oponente, mesmo blocando, ou não, não importa, porque a gente ganha na quantidade, e ainda, com qualidade, se for parar para pensar, graças aos buffs, Recarim, Cavalo de Guerra, merece, com certeza, nosso top 1, é um deck, eu fico muito contente, de estar trazendo para vocês, pois, Ephemerus, é uma mecânica, mais antiga, que recebeu reforço, fazendo com que ela, seja potencializada, e principalmente, vire uma arma, contra o meta atual, já que a gente sabe, que está lotado, de dragões anciões, como vocês viram, nas outras listas, sendo uma resposta, muito legal, e rápida também, porque a gente consegue, às vezes, jogar mais partidas, do que a gente jogaria, com deck controle, ganhando ou perdendo, no final do dia, como a gente jogou mais partidas, os PDLs, foram maiores, do que as derrotas, vale a pena, vocês conferirem, demais, Cavalo de Guerra, Recarim, uma máquina, uma máquina, muito poderosa, de vitórias, top 1, medalha de ouro, certamente, galera, e esse foi, o nosso top 5, melhores decks, do mês de junho, nas ranqueadas, do formato padrão, no Legends of Uniterra, esperamos muito mesmo, que tenham gostado, das listas, se vocês tem, outras sugestões, de decks, que deveriam ter aparecido, pode deixar, lá nos comentários, que a gente sempre, está lendo, e dando um feedback, e principalmente, se vocês gostaram, não se esqueçam, de curtir, compartilhar, para nos ajudar, a continuar trazendo, mais conteúdos, do nosso querido, card game, agora, terminada a deck tech, muito obrigado, as deck techs, e os top 5, muito obrigado, pela presença, eu sou o Ota, vocês estão no canal, Ota, fina terra, vou ficar por aqui, e até a próxima, falou, obrigado galera, até mais, e até a próxima,